e hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui sobre o Baldur's Gate 3 que se ele tem ou não tem aí crossplay ou seja dá para jogar uma pessoa por exemplo no PC e outra no videogame então eu pesquisei aí para tirar essa dúvida de vocês tá hoje é o primeiro de maio mesmo de 2024 e atualmente não tem crossplay aqui no jogo Baldur's Gate 3 porém eu pesquisei bastante aqui e vi que que está nos planos aí da empresa tá de Dalarian de fazer aí o crossplay para o jogo então pode ficar tranquilo que cedo ou tarde vai chegar o modo aí de crossplay beleza se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve aí e até mais